Ser dirigente é como reger uma orquestra, onde as partituras mudam a cada instante e os músicos têm a liberdade de marcar seu próprio compasso. Este trecho do livro Administração Contemporânea, do nosso convidado, professor Paulo Mota, mestre e doutor em Administração Pública, relata de forma poética o que é ser um dirigente. Para entendermos mais sobre esse papel, começa agora mais um Conversações. Professor Paulo Mota, quais os papéis e responsabilidades dos gestores públicos na produção de resultado para a administração? Bom, quando se fala em responsabilidade, a responsabilidade em termos funcional, em termos de resultado, ela é importante. E podemos, em princípio, dizer que todos são responsáveis. Mas é importante também da administração pública notar o contexto em que trabalham. porque há muitos cargos de direção e funções da administração pública que não são cargos de direção. Eles só têm direção no nome. Se nós vamos olhar a função exercida, são funções rotineiras, simplesmente cumprir certos processos, e que a função existe muitas vezes só para dar gratificação, dar status para o funcionário e complementar salários, etc. Então, a gente tem que saber exatamente a função exercida pela pessoa para se ver o seu nível de responsabilidade. E também, os dirigentes muitas vezes se sentem vítimas de uma situação. Naquela conversa anterior que nós tivemos com relação à dimensão política da administração, a gente vai medir resultados. Mas as pessoas são nomeadas para garantir certos conteúdos e coerência política na administração. São dimensões ideológicas. Então, cada decisão, cada passo que esse gestor faz, ele tem que considerar essa dimensão política, porque senão ele fica vulnerável no próprio cargo. Então, dizer que eles foram maus gestores, se nós olharmos às vezes em resultados, sim, mas em termos do propósito político, foram muito bons. Eles cumpriram o propósito. Às vezes nós falamos em que é necessário fazer avaliação do desempenho. Muitas vezes as pessoas não são nomeadas para desempenhar. E se elas não são nomeadas para desempenhar, não podem ser avaliadas por não desempenhar. Mas é preciso também entender a natureza da função. Você me perguntou bem a natureza da função. Essa função hoje é vista muitas vezes quase como uma mágica individualista. Ah, o gestor, porque é um indivíduo capaz, vai resolver todos os problemas de uma máquina administrativa. Não vai. Em segundo lugar, a função não tem nada de muito racional. Ela é uma função ambígua, variável, intermitente. Quem é um gestor? É aquela pessoa que pula de uma função para outra o tempo todo, o dia inteiro. Em tarefas diversas, extremamente variadas, cheia de brevidades. É interrompido a todo momento. O trabalho consome a mente dessas pessoas, porque é um trabalho essencialmente reativo. Um dos maiores mitos dessa função, principalmente de auto-inib, é pensar que ela é a função proativa. Quem está no topo da administração apaga incêndio todos os dias. É uma função de curto prazo, reativa. Há um exemplo clássico, é quando há um coffee break, por exemplo, o pessoal na repartição vai tomar café. Você vê alguns falam, ah, acabou o café, eu tenho que voltar ao meu trabalho. Não é isso? O meu trabalho. O chefe nunca diz isso, porque o chefe está trabalhando o tempo todo. Bicho quando ele está no coffee break. O trabalho é tenso. O culpa, ele fica depois da hora. Então, por quê? Ele reage a problemas. Não existe chefe que pode dizer que resolveu todos os problemas. É para casa tranquilo. Se fizer, no dia seguinte ele volta, tem outro. Então, nós temos que entender que essa função, ela é uma função, hoje, mais reativa, porque o mundo mudou muito contemporâneo, é cheio de mudanças, cheio de velocidades, de transformações, que afeta o trabalho do gestor. E esse papel, o senhor considera que é de qualquer gestor ou especificamente do gestor público? Qualquer gestor. Você pode perguntar a um dirigente público, um dirigente privado, ele vai, em um nível elevado, ele vai dizer a mesma coisa. Eu gostaria de ter tempo para parar, pensar, para resolver o meu problema, mas aqui não tem tempo para nada. É pulando de tarefas o tempo todo. Você vê, quando eu comecei, eu comecei a trabalhar com administração, porque muitos anos atrás, havia um professor na Fundação Antônio Vargas, que me pediu para ir lá no DASP e ver como é que é a distribuição do trabalho de tempo dos gestores. Eu me lembro que eu estava, naquele tempo você falava das chefias da administração pública. E uma das coisas mais interessantes é que as pessoas diziam, a melhor coisa, o ponto do seu chefe, que você podia chegar depois da hora e sair antes da hora. Você conhece algum chefe hoje que sai antes da hora, hoje os funcionários vão e eles ficam nisso, porque tem essa prisão a problemas de curto prazo. E as habilidades têm que ser vistas também, para desenvolver um bom gestor hoje, você tem que ver as habilidades organizacionais, que são baseadas, como você falou bem, nos resultados, na missão, onde você transforma aquelas visões de produtos e serviços em tarefas gerenciais. E as habilidades interpessoais, que são fundamentais para o gestor, que é a função essencialmente interpessoal. Se o gestor tem essa característica atualmente de estar muito mais preocupado com apagar incêndio, resolver problemas e ele ser até definido como gestor para tratar desse ponto dos problemas, como que ele, então, pode produzir o resultado? O resultado dele é o apagar o incêndio? Aonde ele se insere nesse processo de geração de resultados? Sim, é muito bom e interessante, porque aí tem que ver duas coisas, tem que ver das habilidades, da transformação dele, né? Então, e a transformação no próprio serviço. Tem que saber quais as condições que o serviço concede a ele de ser bom gestor. Às vezes, o serviço a ser caracterizado não concede, né? Tem outros, está envolvido em certas rotinas, etc., que não é uma função dele muitas vezes. Segunda coisa, ele tem que ver no trabalho dele o que ele pode criar no trabalho dele o espaço estratégico. Esse espaço estratégico de liberar de funções rotineiras, etc., é que tem que ser visto em nível individual. E depois criar as habilidades nele, se ele não teve chance de desenvolver essas habilidades, interpessoais de lidar com o grupo. Porque uma das comparações mais interessantes que você faz com o trabalho é que, muitas vezes, esses gestores vêm de funções técnicas repetitivas, que são promovidos a cargo do gestor. Quando você é um técnico, uma função especializada, o êxito do seu trabalho depende da autodedicação e do seu esforço. Se você se dedicar, se esforçar, você vai obter os resultados. Mas no dia que você se torna chefe, isso deixa de ser verdade. Você pode se dedicar, se esforçar e os resultados não vão aparecer, porque o chefe não existe para obter resultados pelo seu próprio esforço, mas através de outros. Então, essa habilidade através de outros, ela é extremamente importante de ser desenvolvida. Existem várias maneiras de fazer isso. E aí vem outros problemas de natureza sociológica e psicológica que afetam a relação humana. Tá bom, professor. Muito obrigado pelo nosso papo. Bom, conversei agora com o professor Paulo Mota, mestre e doutor em administração pública. E na próxima semana conversaremos sobre o tema As competências dos gestores. Até lá. As competências dos gestores.